Pessoal, quero te mostrar um site que você pode estar editando as suas fotos, ou seja, colocar efeito nas suas fotos, em qualquer foto que você tiver. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal. Agora chega de enrolação? Ah, e antes de iniciar o vídeo, quero aproveitar que você me siga aqui, dá aquela força, aquela moral, pra chegar a 2k de seguidores. Certo? Agora chega de enrolação? Pessoal, aqui no Google vocês vão fazer o seguinte, vocês vão digitar por Mesh. Foto Mesh, acho que é assim. Deu de bola, depois que você pesquisou isso, você vai clicar nesse primeiro link aqui, tá pessoal? Bom, vocês podem ver aqui que ele é um site bem simples, você pode traduzir a página. Deixa eu ver se eu consigo traduzir essa página aqui, só pra você entender melhor. Beleza, ele já traduziu aqui pra mim, tá pessoal? Controle criativo limitado para falhas de imagens e vídeo. Ou seja, você pode colocar qualquer efeito de qualquer imagem que você tiver. Pode ser uma foto sua, dos seus amigos, enfim. Então eu vou lhe dar duas opções aqui, tanto pra usar na webcam ou carregar um arquivo. Lembrando que isso aqui também dá pra acessar pelo celular e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vou clicar no botão aqui, carregar uma imagem. Pessoal, como exemplo, eu vou selecionar aqui a imagem. Carreguei aqui a imagem, tá pessoal? Ele é bem simples, peguei a foto aqui do Naruto. Do meu lado esquerdo, temos três opções. É, JPEG, GIF e Webcam. Ó, você clica aqui em GIF e Webcam, tá? Aqui em JPEG, do meu lado direito, temos vários efeitos que você pode estar brincando com essas fotos. Um exemplo, vou colocar essa opção aqui de tremer. Você precisa marcar essa caixinha aqui, tá pessoal? Ó, olha que bacana. Vou selecionar de novo. Você pode aumentar a intensidade aqui, ó. Caso você queira que fica só um pouquinho. Ou bastante, ó. A nitidez também você pode controlar, porque a qualidade da foto vai ficando bem bacana. Vou deixar basicamente assim. Caso você não queira essa opção, tem outras opções aqui em abaixo, tá pessoal? Ó, olha só. Vou aumentar aqui a intensidade do... E eu vou fazer com outra aqui, outra opção, tá pessoal? Dá pra deixar a foto assim também. Vou desmarcar essa e deixar somente essa. Vou descer um pouquinho mais abaixo e encontrar mais opções. Tem até a opção de vinheta, tem aqui também, tá? Vou selecionar. A foto ela meio que escurece um pouco, tá bom? Vamos ver essa. Se liga. Depois, pessoal, que você escolheu aqui o seu efeito na sua foto tudo certinho, o que você vai fazer agora? Você vai clicar no botão aqui salvar, certo? Depois que salvar, você pode compartilhar com seus amigos ou nas outras redes sociais a hora e o dia que você quiser. Foi um vídeo rápido e curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui. Fui. Fui.